Olá pessoal, tudo bom aí com vocês? Estou de volta no canal Culinária Fácil, hoje com uma receita bem prática, bem fácil, que são berinjelas recheadas com carne moída e uma mussarela por cima. Uma receita bem fácil, como todas no meu canal, por isso que ele se chama Culinária Fácil. Espero que vocês gostem, dê um like, e que se inscrevam, por favor, tá bom? E mandem sugestões. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri